Vamos recuperar Hotmail Outlook Live Microsoft 2024 no suporte Microsoft Health. E para você entender bem esse vídeo, não pule o vídeo, não perca nenhum segundo sem blá blá blá, vamos para o vídeo. Aqui no Google você vai digitar suporte da Microsoft e logo após isso você vai clicar aqui ó, suporte da Microsoft. E aqui você vai digitar bem assim na barra de pesquisa, como postar na comunidade TIM da Microsoft. Clica aqui para ir, você vai dar um clique bem aqui ó, vou dar um zoom para você ver como postar em uma comunidade e canal do Microsoft TIM, é gratuito. Você clica aqui, você vai chegar aqui nessa aba, então você vai descer aqui até o final aqui ó, fale conosco, outro zoom aqui ó, entre em contato com o suporte, você dá um clique aqui. E aqui eu não estou conectado, então é gerado aqui esses caracteres, eu estou achando aqui essas letras meias com furo. Então na dúvida você clica aqui ó, novo, vou clicar em enviar. Pode ver que o suporte já está sendo gerado aqui ao vivo para você fazer a sua pergunta, é só você fazer a sua pergunta aqui. Aqui eu vou fazer a minha pergunta, como desbloquear uma conta Microsoft? Ele já respondeu alguma coisa aqui, pode ver né. Aí você vem aqui e clica para enviar né. Pode ver que gerou aqui a minha pergunta, está vendo ó, como desbloquear uma conta. Ele vai responder para você e é assim que a gente resolve esses problemas. Está em inglês aqui, você pode traduzir também. Aqui ele já respondeu e aí você inicia o seu diálogo aí e vai ter a sua resposta. Estou deixando este vídeo aqui nos cards de um outro método que tem relação com esse vídeo também. Vou deixar na descrição, primeiro comentário fixado e nas telas finais também. E se a situação da sua conta é muito mais complexa, clique no botão valeu em qualquer vídeo aí, conforme ilusa a imagem e contribua com o canal com um valor superior a 15 reais. Deixe também nessa ferramenta do botão valeu a sua pergunta com a sua dúvida que eu irei responder de cá para que você consiga ter um suporte aqui do canal. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse, se você gostou do vídeo deixe like, inscreva-se no canal e ative também o sininho de notificações para receber os novos vídeos e até o próximo vídeo. Fui, valeu!